Então, Roberto, você foi mecânico também, além de cantor de hip-hop, foi mecânico também. Como isso te ajudou a ter relevância dentro da reciclagem? O rap, a comunidade do rap te ajudou a ter essa visão? Eu vim, na verdade, de um processo do hip-hop. E nessa trajetória, para mim, o hip-hop foi mais um processo não de musicalidade, mas sim de política, de conscientização política. E a gente começou a se unir, se unir, se unir e formamos, fundamos um movimento, que se chama MNCR, que é o Movimento Nacional dos Catadores, que aí, a partir desse movimento, começamos a discutir todas as políticas públicas, hoje é um movimento que agrega hoje mais de 50 mil catadores. O que a gente começou a entender? Que as embalagens que a gente coleta têm algum responsável nessa parada. E a gente vai ficando, nunca conversa com quem é responsável, só bate. Então vamos ter que bater um papo, trocar uma ideia. E aí veio aí de umas discussões, assim, a primeira empresa que a gente sentou na mesa e que eu tive a oportunidade de sentar de igual para igual, com o CEO, etc., etc., foi com a Coca-Cola. A gente teve uma primeira conversa, ainda meio todo mundo raspiado, ainda na época. E com o decorrer do tempo e da vida e da parceria, hoje nós somos aí, podemos dizer assim, a gente que opera os projetos junto com a Coca-Cola, com o parceiro colaborativo. A gente está vivendo um momento de crise climática. A gente está vivendo um momento sentido na pele, literalmente. E a gente sabe o quanto a reciclagem contribui para minorar esses efeitos que a gente está vivenciando. É um exército que nós temos aí, importante para esse momento desses efeitos climáticos, que é o exército que se chama Catador de Material Esclavo, para poderem contribuir muito mais com essa coleta desse material. Roberto, você conseguiu transformar uma forma de sobrevivência num projeto, numa categoria, numa profissão. Então o que é que você pensa, o que é que você deseja para o futuro desse país? É isso aí, a gente deseja primeiro um país, um país com uma população mais consciente, no ponto de vista tanto do consumo, tanto da separação e da destinação correta dos resíduos, e uma população mais humanitária, que a gente possa ser mais humana, tratar os catadores como verdadeiros profissionais, como pessoas. Somos gente, o Roberto está aqui. Então, assim, penso que o futuro também, os catadores e catadores de material reciclável sejam os grandes prestadores de serviços da coleta seletiva no país. Muito bom, muito bom. Roberto, que bom, viu? Que a gente está unido pelo país que a gente quer, né? Pelo país que a gente quer, exatamente. Muito obrigada. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns. Obrigado.